Fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês o tour aqui do nosso quarto. Então se você não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva, pode deixar o seu like também pra gente e se tiver algum comentário também pode colocar aqui embaixo. Vamos lá conhecer tudo sobre o nosso quarto. E hoje você vai conhecer todos os detalhes desse cantinho que a gente achou muito aconchegante, ficou com espaço assim que nós antes de construirmos o motorhome achávamos que não ia ficar tão espaçoso assim, então simbora olhar lá de dentro. Bom pessoal então pra começar eu vou mostrar pra vocês todos os armários que a gente tem no nosso quarto. E esse daqui é o primeiro né, pega um pouco da cozinha mas a gente já considera quarto que é onde eu deixo algumas bolsas que eu tenho, mala, bolsinha, guarda-chuva, tem alguns livros aqui também e vocês podem ver que tem até espaço aqui nesse armário, nesse e nos outros também. Como a gente já tinha falado em alguns vídeos, nós estamos bem tranquilos de espaço aqui dentro. E aí nesse outro armário aqui é onde o Rô deixa algumas camisetas dele, blusas de corrida, bermudas também e também com espaço sobrando. E nesse último armário aqui desse lado é onde eu deixo algumas camisetas minhas. Aqui são mais roupas de frio. Nesse outro armário aqui também eu deixo mais algumas blusinhas minhas, aqui fica mais roupa de calor, blusinha de manga, lá atrás tem biquíni. Pode não parecer, mas esse armário é um pouco fundo, então cabe mais roupa ali atrás. E esse outro aqui também é do Rô, que é onde ele deixa algumas coisas de frio e ó, tem espaço sobrando, hein? Então aqui em cima praticamente são dois armários dele e dois meus. E agora vamos conhecer aqui a parte de baixo dos armários. Bom, e agora indo aqui para essa parte de baixo, essa área aqui é uma área que é comum. Aqui em cima a cozinha, essa primeira gaveta ficam algumas coisas de banheiro e nesse gavetão aqui que é enorme ficam as coisas de quarto. Então aqui, ó, na verdade tem até uma roupa de frio aqui, tem luzinha, mas aqui também tem toalha, tem roupa de cama, cobertor... E o que que é isso, amor? Tá bom, gente, isso daqui são ovos, tá? É uma caixa de ovo que a gente acabou deixando aqui porque a gente não quis deixar na geladeira para não ficar batendo com medo de quebrar. Então tudo bem, tá? Isso daqui está aqui só para o cobertor ficar amortecendo aqui os ovos. É uma gaveta assim, enorme, cabe muita coisa aqui. Ah, e a gente deixa papel higiênico aqui também. Tá bom, é uma gaveta que tem de tudo. Continuando aqui desse lado nas gavetas, aqui a gente tem três gavetas, então aqui é onde eu deixo as minhas roupas íntimas, roupas de academia também. Aqui também eu deixo mais algumas roupas. E essa daqui, que é uma parte aqui de baixo, ó, ela até abre diferente. Ela abre assim e é onde a gente coloca nossos sapatos. Então ela também é funda, cabe bastante coisa aqui. Então bota, sandália, chinelo, tênis, meio do Rô, tudo aqui. E agora desse outro lado aqui. A gente só tem uma gaveta, que é onde o Rô também deixa as coisas dele, cueca, meia, sunga, e ó, tem bastante espaço ainda. E essa parte aqui de baixo, gente, é uma portinha. E aqui é onde tá o truque do nosso banheiro. Porque aqui, ó, é onde fica guardado o nosso porta-pote. Então tem esse acesso aqui, né, por trás. Eles fizeram esse armário embutido aqui no nosso quarto, justamente pra poder colocar o porta-pote que fica no banheiro. E aqui também tem um espaço na parte de baixo, uma entradinha, que é onde a gente deixa uma balança pra se pesar. Pessoal, agora que vocês viram como funcionam todos os nossos armários aqui, talvez você tenha olhado pra essas duas portinhas aqui atrás e ficado se perguntando, pô, mas que armário é esse, né? Na verdade, esse aqui é a passagem pra nossa garagem, né, que fica lá atrás. Então, vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Nós temos uma garagem ali atrás, aonde ficam guardadas todas as nossas coisas. E por que a gente também tá mostrando aqui? Porque aqui é o nosso cesto de roupa suja. Então a gente termina de usar uma roupa e a gente já fica aqui, ó. Nosso cestinho, a gente já joga a roupa ali e já fica separada pra lavagem. Vou falar pra vocês da nossa cama que tá aqui. Essa cama é uma cama que ficou muito boa pra gente. Eu tenho 1,81m de altura. E a gente não queria fazer essa cama de comprido, assim, porque a gente ia comer muito espaço aqui do carro. A gente ia ter que diminuir o restante, a sala, o banheiro, enfim. Então a gente quis fazer a cama de lado. E aí, pra fazer isso, nós tivemos que fazer uma bolha aqui do lado de fora do carro que alargou em 8cm uma lateral do carro, né? Então ficou uma bolha mesmo pra que eu pudesse ter 1,90cm aqui de cama, né? E aumentou 8cm. E aí, a gente pode dormir tranquilamente aqui de lado, né? Sem com que eu fique com o pé na parede, enfim. E a largura dessa cama aqui, ela tem esse joguinho aqui, né? Que fica esse buraco. A cama não é assim, né? A gente tem uma abertura aqui da cama que eu vou mostrar pra vocês. É só puxar aqui. Ela vem até aqui. E a gente tem esse colchão extra que encaixa certinho nesse espaço. E aí, a cama fica com 1,45m de largura por 1,90m de comprimento total. Uma cama muito boa pra nós dois. A gente gosta de espaço grande e essa cama atende perfeitamente a nossa necessidade. A gente dorme com espaço sobrando aqui tranquilamente. E aí, a gente pediu pra colocar aqui também duas tomadinhas USB, onde a gente utiliza pra carregar os nossos celulares. Então, elas ficam bem aqui com uma tampinha, né? E aí, a gente consegue carregar o celular enquanto a gente tá aqui na cama, enquanto a gente tá dormindo. A gente também tem aqui essas duas janelinhas laterais, que são muito boas. Elas têm tela mosquiteira e também tem o nosso blackout, né? Pra gente ficar bem no escurinho aqui. A gente também pode abrir elas quando tiver calor. Então, essas janelinhas são muito boas, porque a gente acorda e já olha pra fora, já vê como é que tá o dia. A gente também tem aqui dois spots de LED, né? Que a gente, às vezes, acende de noite pra deixar mais escurinho antes de dormir. Temos aqui os interruptores também aqui do quarto, né? Que a gente acende e apaga a luz. Tem duas tomadas 220 aqui, caso a gente precise pra alguma coisa. A gente geralmente não utiliza, tá? E a gente também tem aqui um interruptor, que é, na verdade, funciona como um disjuntor pro nosso resfriar. A gente tem um resfriar aqui em cima, que a gente ainda mal utilizou, porque a gente só tá pegando frio. Mas o resfriar é muito bom, porque ele é 12 volts, ele economiza muita energia elétrica. E a gente consegue utilizar aqui no verão, caso a gente não estejamos ligados na energia externa, né? Pra utilizar o nosso ar-condicionado da sala, a gente pode utilizar o resfriar tranquilamente nas baterias da casa. E em relação ao fundo aqui da nossa cama, né? Nós vimos que alguns motorhomes têm aqui essa opção de deixar tudo aberto, né? Pra paisagem lá fora, pra uma vista. E também tem outros que não têm e preferem deixar tudo fechadinho, né? E aqui no nosso, nós temos essas duas opções. Aqui a gente tá no modo totalmente aberto. Que é muito legal, porque quando você tá num lugar bonito, você quer acordar de manhã, o clima tá gostoso. Tomar um cafezinho na cama, né? Com uma paisagem. Exato. Então você tem essa opção de deixar tudo aberto aqui. E você ficar contemplando a vista lá do lado de fora. Mas em momentos como que a gente tá passando agora, de frio, né? Que tá muito frio, a fábrica ajudou a gente a desenvolver um sistema aqui dentro. Onde a gente consegue fechar aqui com algumas madeiras, com três folhas de madeira. E o isolamento aqui dentro fica muito melhor, né? A gente fica bem mais quentinho. E também dá uma sensação mais, sei lá, de aconchego, né? A gente gosta de usar com as madeiras também. E eles até falaram, não só por conta do frio. Mas tem algumas estradas que a gente vai passar que tem muita poeira. Então quando você passa por essas estradas, a gente já sabe que o carro vai ficar assim, né? Bem sujo. Só que essas madeiras também ajudariam a proteger um pouquinho mais em relação a isso. Exato. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz o nosso fechamento. Porque, pô, cadê essas madeiras? Porque é grande, né? Esse fechamento aqui. E elas ficam exatamente embaixo do nosso colchão. Então elas cabem certinho, três folhas de madeira aqui embaixo. E agora a gente vai mostrar pra vocês como é que faz pra fechar. É bem rápido e é bem tranquilo de fazer. Então, pessoal, como eu falei, aqui embaixo do nosso colchão estão as madeiras. Vou pegar a primeira aqui. A gente sempre começa pelo meio, que é onde tem a abertura maior aqui. Ó, é só pegar essa madeira, levanta, o colchão vai levantar junto, certo? E ela já encaixou aí em cima. E aí é só a gente deslizar essa madeira até o cantinho, que é o ponto que ela vai ficar. E assim a gente faz pras outras duas. Então é assim que fica o nosso fechamento depois de feito. Fica bem tranquilo, tá bem discreto. E quando a gente tá andando com o carro, né? Algumas pessoas podem se perguntar. Aqui parece que tá solto, mas não faz barulho, porque o colchão tá pressionando a madeira aqui pra esse lugar que segura ela. Então ficou bem legal essa ideia, foi muito boa a ajuda da fábrica pra gente desenvolver esse sistema aqui. Bom, pessoal, então esse foi o tour pelo nosso quarto. Espero que vocês tenham gostado. A gente mostrou aqui, procurou mostrar cada cantinho aqui que a gente tem. E não sei se deu pra perceber, se deu pra ter essa noção, mas é realmente muito confortável dormir aqui. Algo que eu não esperava de verdade. Eu tinha muito receio. A Lu sabe que uma das minhas maiores preocupações em relação ao motorhome era será que a cama é confortável? Será que o colchão é bom, né? Será que o colchão é bom? Será que eu vou dormir bem? Será que a gente vai dormir bem? E sim, a gente dorme muito bem, mas muito bem mesmo aqui. É muito confortável, é muito quentinho. Mesmo nós estamos gravando aqui num período que tá muito frio, mas o isolamento aqui dentro é muito bem feito. Então, a gente consegue ter muito aconchego aqui dentro. Isso mesmo. E uma dúvida que eu também tinha antes de vir pra cá é, será que esses armários seriam suficientes pras nossas coisas? A gente não tinha nem ideia de como seriam os armários. Exato. E assim, pelo que vocês viram no vídeo, a gente tem espaço assim sobrando. Tá muito tranquilo pras nossas coisas, né? Eu acho que se a gente colocasse mesmo tudo dentro dos armários assim, pra encher, eu acho que sobraria uns três armários. Sem brincadeira. É muita roupa mesmo. Então assim, tamo tranquilo, né? Tanto de conforto e quanto de espaço aqui dentro também. E se você gostou desse vídeo, aproveito pra pedir aqui pra você deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra que a gente possa crescer e levar essa mensagem pra mais pessoas. E também ativa as notificações no sininho aqui embaixo, pra você ser avisado sempre que a gente postar um novo conteúdo. E se você também ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que sempre que possível nós respondemos pra vocês, tá? Então pessoal, esse foi o tour do nosso quarto e a gente se encontra nos próximos vídeos, sempre com muita paz. Muito amor e muitas viagens. Muitas viagens. Tchau. Valeu, gente. Até mais. Tchau.